De Berlim, Marina Shakur, para o Dia Crítico. Bom, a gente está aqui no final do segundo dia da TIPA Berlim. Hoje eu vi duas palestras e meia, começando pelo Eric Marinovich. Hoje de manhã foi a primeira palestra do dia no auditório maior e ele fez uma apresentação onde ele fez uma relação entre lettering e hip-hop e como o Yo! MTV, o programa de hip-hop, influenciou muito tudo o que ele faz e na verdade o gosto dele por hip-hop, né, influencia bastante no que ele faz. Um shout-out aí, Diogo Delogue, pensei muito em você, fiz um videozinho rapidinho, não sei se o Diego vai colocar na edição junto, não sei se vocês se correspondem, mas vamos ver o que acontece. Bom, a palestra dele foi bem bacana, foi bem legal, ele fez a relação entre a música e o trabalho e a questão do sampling, a questão de se influenciar por outros e tal. Falou do processo dele, da fonte, da Victor Script, que foi o tipo que eu escolhi para revisar para o tipográfico e foi bem bacana a palestra. Depois, dei uma saída, vim aqui para o hall principal e tem uma coisa muito legal acontecendo que é o seguinte, especialmente... Parece besteira, na verdade, assim, uma coisa simples, mas isso foi desenhado diretamente do drawbot com a plotter. Tem um outro videozinho para vocês, mostrando o processo de desenho. O Bern Vollmer, que é também um outro formado pela KPK, dois anos depois de mim, ele trabalha atualmente no fontoshop, monotyping e no horário vago dele, ele desenvolve coisas bem bacanas, entre elas esse código no drawbot e ele conectou direto com uma plotter e aí ele está trocando as pontas de ponta fina por rosca, por parallel pen, então ele desenhou as fontes especialmente para isso, duas delas, e tem saída direto, então, do programa para a plotter imprimir. No caso dessa, que é desenhada especialmente, são tamanhos em correção ótica, então, quanto maior, mais linhas tem, quanto menor a letra, menos linhas tem. É muito legal, até chegar num monoline pequeno. É muito bacana o projeto. Na hora do almoço, um pouco depois do almoço, teve Type Cooker rolando ali no meio para a galera, uma fila gigantesca para o pessoal fazer sketch junto com o Paul Waderland e o Eric Van Blachland. Amanhã, no palco aberto, eles vão comentar alguns dos projetos, sempre um humor afiadíssimo, é uma das coisas mais divertidas do evento. Depois do almoço, palestra da tarde no auditório menor, estava super animada para ver o Nils Frank, que é um músico, um pianista, compositor, excelente. E aí, na verdade, rolou uma pequena frustração, porque... Bom, a palestra era em alemão, mas a tradução aqui é muito boa, então, tudo bem você pegar o tradutor, apesar de que, às vezes, de leitem, sempre tem, e você perde alguma coisa na tradução. Mas, na verdade, em vez de ser uma palestra, uma apresentação, o que aconteceu foi que teve uma outra pessoa, o Johannes Ehler, uma coisa assim, que ele entrevistou o Nils Frank, mas no começo ele começou a se auto-apresentar, falou de um projeto próprio, que é um novo coletivo, que junto com o Eric Spikerman, o Eric Koenig e uma galera, chama Super Group, opiniões contraditórias sobre a apresentação deles, desse Super Group, ontem à noite, aqui foi a última palestra, mas no começo o Johannes começou a falar sobre o Super Group, e depois ele apresentou o Nils Frank e foi entrevistar o Nils Frank. Só que aí ele começou a fazer perguntas do tipo, ah, você prefere dia ou noite, macio ou duro, quente, escuro, claro e tal, e o Nils Frank falando, tipo, eu não gosto de perguntas isso ou aquilo, eu gosto sempre de uma combinação das duas coisas. Ele continuou fazendo as perguntas desse tipo. Cada pergunta que ele fazia, ele mais falava sobre o próprio trabalho, outras experiências do que entrevistava. Bom, infelizmente, mas o Nils Frank falou uma coisa muito legal sobre o como o improviso é parte do trabalho dele, das apresentações dele. Em shows, às vezes ele tem que dar um reboot no sistema do sintetizador, alguma coisa e tal, e aí ele vê no rosto das pessoas o que está acontecendo, e ele não pode, assim, não dá para transparecer o desespero e tal, então ele continua tocando o piano com uma mão e dando reboot com a outra, e às vezes para tudo, enquanto alguém conserta a coisa, ele interage com a galera, com a plateia, falando, fazendo mímica, cantando, seja o que for. E como a gente fica tentando planejar tudo, mas que, na verdade, o improviso é muito mais natural do ser humano. Foi bem divertido. Depois eu saí para ver uns materiais numa loja especializada aqui em Berlim, enfim, coisas à parte, mais projetos vindo aí. Agora, eu vi o último pedaço, a última palestra do Karim Habib, que ele estava falando sobre os designs de carro da BMW. E mostrando todo o processo, como eles trabalham com modelagem, não só 3D, não é no computador, mas dimensional, na vida real, e eles fazem os protótipos tamanho real e analisam em vários materiais que eles usam para isso, como eles colocam esse protótipo num espaço onde eles possam se distanciar e olhar de longe o comportamento, as proporções. É quase um processo de type design também, onde você tem que se afastar daquele glifo, você está olhando o carácter gigante na sua tela, mas tem que ver tudo no contexto da página, no texto, etc. E também como eles estão parando de pensar em construir carro, no sentido de pegar várias peças e colocar junto, e mais no sentido de alguma coisa que seja pensada em conjunto para a formação de um automóvel. Então, mostrou um dos modelos que eles têm, onde a roda é integrada, já rolou super pela internet, já tinha visto esse modelo por aí, mas mostrando alguns projetos onde o carro se transforma, onde as partes do carro se transformam. Então, não são simplesmente peças colocadas e conectadas, então é pensando na impressão 3D também, isso já feito no local e as controvérsias dos carros autodirigíveis, então se o carro bater é de quem é a culpa? Da pessoa que estava deitada dentro, relaxando, se é da máquina ou se é da cidade que permitiu isso, enfim, tem uma série de coisas assim para serem discutidas e repensadas nesses próximos 5 anos em que talvez isso se torne realidade. Depois disso, acabou o dia por aqui, o pessoal saindo para jantar, por hoje é isso. Um beijo para vocês, até amanhã!